Olá a todos, Josael Celulares. Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Foi uma semana de prejuízo, mas está tudo bem. Vamos falar hoje por que alguns celulares retornam às assistências técnicas com as telas descolando. Os clientes sempre vêm reclamando que a tela está descolando. Pessoal, esses são os dois tipos de cola que eu utilizo, a B7000 e a T7000. Mas por que? Mesmo utilizando essa cola, essas colas, os aparelhos não ficam bem colados. Detalhe, lembrando que J5 e J7, se a gente colar e ele levantar um pouquinho na parte superior, aqui, o aparelho começa a desligar nas ligações, quando vai ouvir áudio do WhatsApp, a tela fica escura. Por que? Por conta do sensor de proximidade que fica logo aqui, então a tela tem que ficar bem coladinha. Então, pessoal, vamos lá. Essa é a T7000, essa é a B7000. Qual é a diferença entre essas duas colas? Aparentemente não tem diferença nenhuma. A única diferença que eu notei, pessoal, sabe o que é? É que a B7000, ela é uma tela que, para vocês aí, utilizar, tem que colocar aqui mais um pouquinho de força, porque ela é uma cola um pouco mais, um pouquinho mais doura. É isso. Já essa outra cola aqui, que é a T7000, ó, basta destampar ela, apertar um pouquinho, ó, Ela já, já sai. Então, é uma cola mais mole que a outra, pessoal. Vamos lá agora, explicar o porquê os aparelhos retoram. Pessoal, se vocês lerem aqui, vocês vão ver que está em inglês, né? Mas o que foi que eu fiz? Eu coloquei no Google Tradutor, e o que diz em uma cola, a outra diz quase a mesma coisa. Manda vocês limpar a superfície bem limpa, para tirar resíduo de poeira, de atrocetas, e mais. O que é que diz aqui? Vocês irão esperar entre um a dois minutos. Digamos que eu limpei aqui a superfície, eu apliquei a cola, cuidadosamente, eu irei esperar entre um a dois minutos. Após isso, pessoal, eu irei colocar a tela, eles mandam, eles não dizem tela, porque essa cola é multiuso. Mas eles mandam vocês aplicar a outra superfície, que vai colar, e uma leve pressão, pessoal. Vocês irão fazer uma leve pressão, e depois, o que a gente sempre faz, ou coloca as borrachinhas, ou os pregadores, pessoal. Eu não tinha aqui o que utilizar, eu coloquei esse espregador de roupa aqui, que eu quero ver essa tela soltar mais nunca, pessoal. Mas é isso. E lembrando também, pessoal, uma coisa importante, o que vocês irão fazer? Eu faço aqui, e dá certo. Vocês irão colocar cola na carcaça do aparelho, e também na tela. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma tela de contato. Então, corrigindo, isso aqui é cola de contato. Então, cola de contato, para ficar bem colada, tem que colar nas duas superfícies, pessoal. Então, é isso aí. E aqui, o detalhe principal, eu ia esquecendo. Aqui diz que o tempo de cura dessa cola é 48 horas. Pode pesquisar aí, que vocês vão ver. O tempo de cura é 48 horas. Então, por que a gente cola e o aparelho retorna? Sabe o que é? Muitas vezes, o cliente está com pressa. A gente coloca as borrachinhas e entrega. A gente diz para eles deixarem, digamos, de 4 a 5 horas para poder utilizar o aparelho. Tem cliente, pessoal, que chega em casa, já remove as borrachinhas, remove os pregadores, o que tiver no aparelho, e já começa a utilizar. Então, tem aparelho que ele está empenado, por consequência da queda, ele vai começar a levantar. Aí vai entrar poeira, o cliente vai retornar na assistência técnica, dizendo que a cola foi mal colada. Então, qual é a dica? A dica é se deixou o aparelho de manhã, é só entregar no final da tarde. Dizer, ó, o processo de colagem da tela até que... O processo de colocar a tela até que é rápido. Agora, a questão é o tempo que a cola tem que ficar. Tem que explicar, pessoal, direitinho o porquê para evitar prejuízo, viu? Ou então, pessoal, se não for um cliente muito apressado, vocês dizem, ó, o aparelho só vai ficar pronto no outro dia. Por quê, pessoal? É até bom, porque no outro dia vocês vão verificar direitinho, vai tirar algum pedacinho de cola que ficou na lateral e vai ficar um serviço mais seguro e mais bem feito, pessoal. Então, é por isso que muitas vezes o aparelho descola, porque a gente não deixa o tempo suficiente. Aqui ele marca direitinho que o tempo é aproximadamente 48 horas. Mas o quê? 48 horas é o tempo de cura total da cola. Mas vocês utilizando de 6 a 7 horas vai ficar bem colado. Então, pessoal, qualquer dúvida pode escrever aí. Lembrando, não sei de nada, apenas estou cada dia aprendendo um pouquinho mais. Valeu e até o próximo vídeo.